Vamos lá pessoal, dar continuidade ao nosso estudo da lei orgânica do município de Seres. Hoje nós vamos estudar a sessão 2 dos vereadores. A nova redação dada pela emenda à lei orgânica número 5 de dezembro de 2004 fala assim, artigo 21º, no primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação, independente do número, sobre a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão os compromissos e tomarão posse. Vamos prestar atenção a duas informações aqui. A data da sessão solene de instalação, que é dia 1º de janeiro, independente do número de vereadores, sobre a presidência do mais votado dentre os presentes. Não é o mais votado na eleição, mas o mais votado que se encontra na sessão solene de abertura. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Se o vereador não tomar posse nesse prazo de 15 dias, o que pode acontecer? Mais adiante, veremos que implicará a perda do mandato. Mesmo assim, se ele não fizer na data da sessão solene, tem que ser justificada e aceita pela Câmara. Parágrafo 2º. No ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer a declaração de bens, a qual ficará arquivada na Câmara constante das respectivas atas do seu resumo. O servidor público efetivo, ele faz a declaração de bens na sua posse. Já o vereador, que é um agente público eletivo, ele fará a declaração de bens tanto quando toma a posse, quanto e também ao final do mandato. Artigo 22º. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Preste atenção, o vereador ele é inviolável dentro da circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Então é só na circunscrição do município. Aqui também devemos entender que o prefeito em crimes comuns, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Já o vereador será julgado pela justiça comum, a justiça de primeira instância. Parágrafo único. Aplica-se igualmente aos vereadores as regras pertinentes às licenças e afastamentos, remunerados ou não, dos deputados estaduais, inclusive quanto à investidura em cargo comissionado no poder executivo. Parágrafo único. Aplica-se a inviolabilidade dos vereadores às regras contidas na Constituição do Estado relativo aos deputados estaduais. 23º. O mandato de vereador será remunerado, na forma fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subsequente, tendo como limite máximo 75% daquele estabelecido para os deputados estaduais, ressalvados que incisam o sétimo da Constituição Federal, não podendo o total de despesas ultrapassar o montante de 5% da receita do município, observado o disposto nos incisos 6º e 7º do artigo 29 da Constituição Federal. Então o mandato do vereador ele é remunerado e essa remuneração tem que ser estabelecida na legislatura anterior, para vigorar na subsequente, tendo como limite máximo 75% do valor estabelecido das remunerações dos deputados estaduais, tendo que o montante gasto com a Câmara Municipal não pode ultrapassar 5% da receita do município. Artigo 24º. O vereador poderá licenciar-se, primeiro, por doença ou licença maternidade, segundo, para tratar-se em remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, terceiro, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. E quarto, para investidura no cargo de secretário municipal. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1º e 2º, não poderá o vereador reassumir antes que tenha escoado o prazo da sua licença. Se o vereador está de licença por doença ou por licença maternidade para tratar de interesse particular, ele só pode retornar após o cumprimento da licença. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso deste artigo, o vereador poderá optar pela remuneração de secretário municipal ou pelo subsídio de vereador. Artigo 24º. O vereador poderá licenciar-se, primeiro, por motivo de doença mediante atestado médico ou licença gestante, segundo, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Terceiro, para tratar sem remuneração de interesse particular, por prazo determinado nunca inferior a 30 dias e nem superior a 120 dias por sessão legislativa, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. E quarto, para investidura no cargo de secretário municipal. Parágrafo 1º. Para os fins de remuneração, considera-se como em exercício apenas o vereador licenciado nos termos dos incisos primeiro e segundo deste artigo. Então, o vereador pode licenciar-se por motivo de doença, por motivo de doença ou licença gestante ou para desempenhar caráter cultural ou de interesse do município. Para tratar sem remuneração de interesse particular. E quarto, para investidura em cargo de secretário municipal. Conforme a forma estabelecida no inciso terceiro, é sem remuneração. As demais é remunerada. No caso, se ele está licenciado para exercer o cargo de secretário municipal, ele pode optar por uma das remunerações, a de vereador ou a de secretário municipal. Vigésimo quinto, dá-se a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga de investidura na função de secretário municipal ou de licença superior a 120 dias. Então, o suplente será convocado se o vereador titular se licenciar para exercer um cargo de secretário municipal ou se ele estiver de licença superior a 120 dias. Parágrafo primeiro, o suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contado da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Então, o suplente tem que tomar posse no prazo de 15 dias. Se não o fizer, poderá ser prorrogado por igual período, mas tem que ser aceito pela Câmara Municipal. Parágrafo segundo, ocorrendo a vaga e não havendo suplente, passe a eleição para preenchi-la. Se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo primeiro, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Se houver a vacância do vereador e for convocado o suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo terceiro, enquanto a vaga que se refere ao parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. 26º, o vereador não poderá, primeiro, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. D, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive o de que seja demissível, nas entidades constantes na linha anterior. Desde a diplomação, o vereador não poderá aceitar nenhum tipo de cargo, conforme vimos nas linhas A e B. E desde a posse, a linha A, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, de que goze favor decorrente de contrato com pessoas jurídicas de direito público, ou nela exerça função remunerada. D, patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades em que se refere o inciso primeiro à linha A. D, ocupar cargo ou função de que seja demissível, nas entidades referidas nos incisos 1 à linha A. D, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, federal, estadual, distrital ou municipal. Desde a posse, o vereador não poderá ser proprietário, o controlador ou diretor de empresa que mantenha o negócio com pessoas jurídicas de direito público, ou que exerça função remunerada. E nem ser titular de mais de um mandato, ou seja, um mandato de vereador e um de deputado estadual ou senador, ou um de deputado estadual e vereador. 27º. Perderá o mandato o vereador, primeiro, que infringir as proibições estabelecidas no artigo anterior, segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Preste atenção na quantidade de sessões que o vereador não pode faltar. A terça parte das sessões. Quarto, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Quinto, que sofrer condenação criminal por sentença definitiva e irrecorrível. Sétimo, que utilizar-se do mandato para práticas de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Parágrafo primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar. Além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurado aos membros da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo segundo, nos casos dos incisos primeiro, segundo e quarto, a perda do mandato será decidida pelo voto secreto. Dois terços dos membros da Câmara, mediante provocação da mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de partido político representado na Câmara, assegurado a ampla defesa. Nos casos dos incisos primeiro, segundo e quarto, a perda do mandato será decidida pelo voto secreto, com o quórum de dois terços dos membros da Câmara, que poderá ser provocado pela mesa diretora, através de ofício ou por partido político que tenha representação na Câmara. Terceiro, nos casos previstos nos incisos terceiro, quarto e quinto, a perda será declarada pela mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros ou de partido político representado na Câmara Municipal. Então, diferente do que vimos anteriormente, os incisos, terceiro, quarto e quinto, a perda será declarada pela própria mesa diretora, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus membros. Veja que na hipótese anterior, tem que ser provocado por um partido político. É que não. Tem que ser provocado por qualquer dos seus membros. Parágrafo 4º. A perda, extinção, cassação ou suspensão de mandato de vereador, dar-se-ão nos casos e na forma estabelecida nesta lei orgânica nas constituições federal e estadual e na legislação federal. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula da lei orgânica do município de Séries. Espero todos vocês na próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu! E aí, vamos lá. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. E aí, vamos lá. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. E aí, vamos lá. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus.